Se você quer desconto na sua assinatura da Xbox Game Pass, jogos mais baratos do que na loja da Xbox, o link da Global Cards está na descrição. Atendimento do começo até a finalização da sua compra. Hoje nós vamos falar aqui sobre o Camaro Exorcista e o Dubest Designer que eu peguei hoje, novidade sobre o Fosa Motorsport e a área de contato que está maior do que a do iRacing, e mais um indício que o novo Need for Speed já está em processo de desenvolvimento. Mano, vamos começar falando aqui sobre os dois últimos carros que eu peguei no evento sazonal. Hoje eu peguei o Dubest Designer, o Ford Mustang, e quem fez o modo história pegou o Camaro, que é o concorrente do Dodge que a gente tem aqui no jogo, o Camaro Exorcista. Então, o Camaro e esse Dubest Designer da Ford, eu não gostei de nenhum desses dois carros. Galera aqui do canal sabe que eu sou bem sincero, quando eu não gosto de uma coisa eu falo. Por quê? Os dois carros são modelos RWD, e eu gosto de andar com os carros RWD, mas tem que ser Easy Drive, principalmente porque eu faço a configuração de tonagem aqui focada nos jogadores casuais. Tem uns jogadores que têm mais experiência no jogo, o pessoal não entende. A galera começou lá do início do Forza Horizon, não sabia fazer configuração de tonagem, alguns jogadores não conheciam a comunidade. Aí, de repente, quando o cara conhece a comunidade, só joga o Forza, fica focado só naquilo ali, alguns não trabalham durante o dia, aí só fica o dia inteiro ali jogando, que nem um antigo amigo nosso, o Koenigsegg, que ficava 6 a 8 horas treinando. Aí eles ficam indignados, porque os caras não conseguem andar com esses carros que são arisco pra caramba. Óbvio, o pessoal não tem tempo pra treinar. É por isso que eu gosto de fazer carros mais fáceis de controlar, que nem Diablo GTR, Ferrari F50, Lotus GT1, Dodge Viper edição de aniversário. Agora, o Ford Mustang e o Camaro, os dois últimos que chegaram, são carros que têm uma potência absurda. O Dubest Design chega até 1.500 HP. E o Camaro, se eu não me engano, ele chega até 1.700 HP. E o pneu do Forza não consegue segurar os carros. Dá pra ganhar a corrida? Dá, mas você tem que ser muito experiente. São poucos jogadores que têm experiência pra andar com um carro com um nível de potência tão alto e sem deixar derrapar. Eu consigo, mas eu não animo de fazer, porque nem todo mundo vai conseguir. Sem mencionar que eu, eu apenas gosto de correr com um carro que é bom em corrida de velocidade e corrida de circuito. E o Camaro e o Ford Mustang, que chegou pra gente, esses dois carros, eu acredito que eles só são competitivos em corridas de velocidade. E a gente sabe que aqui no Modo Online, a não ser que você entre em corrida de rua, a maioria das corridas que caem aqui na categoria de corrida de velocidade são corridas de circuito e você vai passar muita raiva. Se com carros AWD você ainda passa raiva com o pessoal, imagina você tentar sair de uma curva de alta velocidade com um carro com 1.500 cv, arisco pra caramba. Então, eu olho esses fatores antes de trazer o carro pra galera. O pessoal que é viciadão e tal, não entende a comunidade, o pessoal não quer nem saber. Ah, velho, você tem que fazer esse carro aí e o pessoal vai ter que aprender. Não, meu querido. Tem muita gente que tá trampando, o pessoal chega de casa tarde, quer entrar no jogo pra testar, tem conta pra pagar. Aí o pessoal não tem tempo pra treinar com esses carros, entendeu? Um dia o pessoal vai entender isso aí. É por isso que o carro é bom, o Camaro é bom, o Moçang é bom, eles são bons. Mas nem todos os jogadores vão conseguir controlar eles de boa, né? Principalmente quem gosta de ser competitivo em todas as categorias. Eu tenho certeza que o cara vai preferir pegar um Lotto GT1, uma Diablo GTR no lugar deles. É uma pena, né? Mas a realidade do Forza é essa. Eu coloquei aquele tópico lá pra separar as categorias, o pessoal do Forza ignorou e a gente tem que ter paciência. Mas eu gostei daquele tópico lá que pelo menos eles abriram um olho pra pensar no próximo Forza Horizon. Mano, a gente teve aquela transmissão ao vivo do Forza Horizon mostrando esse update atual que a gente tá fazendo aí. E a gente não deu muita atenção para o Chris Eczak, que é o diretor criativo do Forza Motor Sport. E ele passou algumas informações, eu destaquei algumas aqui que eu achei interessante a gente discutir aí nos comentários. O novo Forza Motor Sport será lançado agora em outubro, graças a Deus. Só que a gente tem um detalhezinho, não vai ter modo de corrida de arrancada e nem o modo de drift. A gente pode ter até os carros lá e você vai poder fazer drift, vai poder brincar de arrancada na reta lá de Le Mans. Só que a gente não vai ter aquele modo de drift, de corrida de arrancada também bem elaborado, que nem é no Forza Motor Sport 7. Mas não se assuste, porque no Forza Motor Sport 7 foi assim também. A gente teve uma atualização bem depois para chegar o modo de corrida de arrancada e bem depois, mais ainda, a gente teve a atualização do modo de drift, onde chegou aqueles Fórmula Drift da Ford. Quem joga Forza Motor Sport lembra disso. Então foi bem depois, então isso é bem normal. A justificativa do Chris Eczak para não ter esse modo de drift nem de corrida de arrancada logo no lançamento, foi porque eles deram prioridade às corridas de circuito e pela intenção deles também de melhorar a experiência do jogador no novo Forza Motor Sport. O Chris Eczak também falou na melhoria significativa na inteligência artificial do Forza Motor Sport. Eu fico doido para chamar ele Forza Motor Sport 8, mas o pessoal vai me corrigir aí. A gente teve até um vídeo de comparação do nível de melhoria na inteligência artificial do jogo comparando com o Forza Motor Sport 7. E se eu não me engano, a diferença de dificuldade do Forza Motor Sport novo para o Forza Motor Sport 7 é de 13 segundos. Então o nível de dificuldade do novo Forza Motor Sport vai ser muito alta. Vai ser muito bom para aqueles jogadores que querem um desafio no modo campanha maior para quando ele for para o modo online ele já estar preparado porque o nível de dificuldade da inteligência artificial é nível de jogador profissional. E outra coisa interessante, a física dos pneus foram aprimoradas com 8 pontos de contato na superfície da pista permitindo melhorar a aderência em superfícies irregulares, como meio fio. Isso vai ser muito bom. A gente vai ter mais aderência ainda. Só para você ter uma ideia, o Forza Motor Sport novo tem mais pontos de contato que o Assetto Corsa, Gran Turismo, Projeto de Casas, iRacing, Air Factor 2 e Assetto Corsa Competizione. Mano, recentemente a gente teve a informação aí que bombou para quem gosta de automobilismo, de jogos de corrida, principalmente Need for Speed que surgiram indícios do desenvolvimento do Need for Speed Most Wanted principalmente porque tem algumas imagens vazadas só que a gente tem que lembrar que algumas imagens que foram vazadas algumas são de 2019 que eu vi o pessoal compartilhando então eu prefiro esperar mais um pouco, ver mais informações a respeito para a gente ter certeza porque até agora a empresa não divulgou que está sendo desenvolvido o novo Need for Speed Most Wanted principalmente se eles querem trazer o Need for Speed Most Wanted totalmente do zero ou com a mesma história eles vão ter que brigar com a Toyota para trazer alguns carros de lá principalmente o Toyota Supra e eles também tem que trabalhar na questão do mapa para trazer o mapa igual só que um pouco mais acessível porque lá tem muitas paredes assim como é no Forza Horizon 1 porque os consoles da época não tinham esse poder todo que tem hoje mas seria muito top o novo Need for Speed Most Wanted principalmente com a física melhor porque não adianta que o Victor Lugero ele tinha comentado uma coisa que eu achei muito interessante não adianta lançar um novo Need for Speed Most Wanted sem trazer o glamour da física dele da época porque talvez hoje aquela física do Need for Speed Most Wanted não seja interessante para muitos jogadores eu acho ela muito boa, principalmente para a época mas hoje a gente tem outros tipos de jogabilidade aí que são excelentes e eu acredito que o motor gráfico do Need for Speed Most Wanted daquela época é muito melhor do que a do Umbau de hoje tanto é que vai fazer drift no Umbau de para você ver é terrível só que recentemente surgiram fortes indícios que a Criterion Games, o estúdio que é responsável pelo desenvolvimento do Need for Speed One Baldi que foi lançado no final do ano passado já está trabalhando no próximo capítulo da série de Need for Speed de acordo com anúncios de empregos divulgados pela empresa ou seja, a empresa está querendo contratar desenvolvedores que trabalham na área artística de desenvolvimento de mundo desenvolvimento do mapa então a empresa divulgou anúncio de emprego para quem trabalha nessa área de desenvolvimento de arte de mundo depois desse anúncio de vaga de emprego acredito que realmente eles já estão trabalhando no novo Need for Speed agora a gente vai ter que esperar mais informações para ver se realmente vai ser um novo Need for Speed Most Wanted e como é que eles vão fazer com essa questão da Toyota e se você quiser correr com a gente aparece lá na Twitch às 8 horas, 8 e meia, tá? e se você é novo no canal aproveita que tem lista de dicas para você na descrição do vídeo até a próxima E aí E aí E aí Obrigado.